Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje vamos falar um pouco mais sobre filosofia medieval. Então, para a gente entender hoje a filosofia medieval, trouxe dois importantes nomes, que é Santo Agostinho e Santo Amar de Aquino. Então, vamos contextualizar a Idade Média. No período da Idade Média, uma importante instituição de poder, de estabelecimento de padrões e regras, de comportamento, de pensamento, era a Igreja Católica. Então, se determinava, tinha grandes poderes sobre todos os aspectos da sociedade, a principal instituição. Então, existia um interesse em conciliar a fé e a razão, utilizando como base alguns princípios da filosofia, alguns pensadores, alguns filósofos, como Platão e Aristóteles. E dois nomes com muito esforço em alcançar esse objetivo, Santo Agostinho e Santo Amar de Aquino, que eu trouxe hoje. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a Patrística. A Patrística, ela tem esse objetivo, ela tem esse interesse em utilizar a razão para justificar a fé. Então, também com o intuito de aumentar o número de seguidores da Igreja, do cristianismo, eles buscavam usar essa razão para convencer as pessoas, convencer do que eles acreditavam ser a verdade, que vinha da revelação divina. Então, o discurso racional era um discurso que tinha esse intuito de convencer a converter pagãos às ideias cristãs. Então, isso também vai ser o objetivo da Escolástica, lá no século IX, onde surge muitas escolas que cultivam a teologia e a filosofia. Nessas escolas que tinham esse objetivo de conciliar a fé e a razão, tem um grande nome que é o São Tomás de Aquino, que usa as ideias de Aristóteles para defender, para fortalecer a crença, a ideia de que Deus é a autoridade máxima. Então, vamos falar um pouco mais também de Santo Agostinho. Bom, Santo Agostinho, ele usa, ele tem, como também tem essa crença de conciliar a fé e a razão, a razão vai partir para ele de influências de Platão. Então, já vimos Platão na ideia do mito da caverna de Platão. Então, para Platão, a luz representa o verdadeiro conhecimento. Então, esse verdadeiro conhecimento vai ser para Santo Agostinho, essa luz é Deus que ilumina a nossa mente. Então, frequentemente, ele vai falar da interferência divina nas ideias de Platão. Então, outra forma também que ele traz é que nós, seres humanos, somos inquietos. E somos inquietos porque somos imperfeitos e estamos em constante busca por verdade. E ele vai dizer, Santo Agostinho, que a verdade é possibilitada por Deus. e Platão traz a concepção que a verdade é imutável, o conhecimento é imutável, o conhecimento é eterno, não muda. Então, nessa perspectiva, a gente vai trazer uma noção para o conhecimento. Platão fala que o conhecimento é adormecido. Então, dessa forma, Santo Agostinho diz que o conhecimento adormecido, ele desabrocha com a intervenção divina, com a intervenção de Deus. É da mesma forma que Platão acredita que nós somos, os nossos sentidos nos levam aos erros. E Santo Tomás de Aquino, aliás, Santo Agostinho diz o seguinte, nós não somos induzidos, nós não somos nossos sentidos que nos levam aos erros, mas são as interpretações erradas dos sentidos que nos levam aos erros. E ele fala sobre os dois, isso sobre os dois níveis de conhecimento, que é o conhecimento sensível e o conhecimento lógico. Sobre um pouco mais ainda falando desse intuito, desse trabalho, desse esforço de conciliar, de entender que a fé e a razão, elas são, elas podem, elas têm uma ligação harmônica, São Tomás de Aquino também vai continuar nessa perspectiva. Então, ele fala que para se chegar à manifestação da fé, da verdade, ela acontece de forma direta, com as revelações divinas e indiretas com o uso da razão. Então, a gente entende que há um esforço de compreender que são caminhos distintos, a teologia e a filosofia, mas que, segundo Tomás de Aquino, chega, tem um objetivo comum, que é alcançar essa verdade. E a verdade, é a concepção de Tomás de Aquino, que a verdade é uma construção divina de Deus. Então, ela não se contradiz. Por isso, ele fala da harmonia, do fato de se completar aí filosofia e razão. Então, por que a gente trabalha esse tema, esse contexto? Porque por muito tempo a gente estuda de forma separada a filosofia e do conhecimento teológico. Então, a gente vai fazer essa junção aí com esses dois principais nomes nesse conteúdo, que é a teoria do conhecimento na energia média. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse nosso breve resumo, que vocês tenham ajudado na resolução da atividade. No mais, a gente se encontra na próxima aula. No mais, a gente se encontra na próxima aula.